Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu quero lembrar a todos que estão acompanhando a leitura da Bíblia em ordem cronológica e também a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. São duas leituras da Bíblia, porém diferentes, porque a leitura da Bíblia em ordem cronológica, eu estou lendo por um plano que eu tenho ele elaborado no meu site de estudos bíblicos www.neuzabaldini.com Apesar de que hoje deu um probleminha e o nosso site está fora do ar, mas ele vai retornar. Então, esta leitura é cronológica. Eu estou fazendo desde o dia 1º de janeiro e vou até o dia 31 de dezembro. Agora, esta leitura que você vê o título, Leitura da Bíblia por Neuza Baldini, eu estou lendo alguns livros da Bíblia, não são todos. Então, se você desejar acompanhar, você vai perceber que a leitura em ordem cronológica ela tem um número à esquerda do título do vídeo e este número tem a sequência. Começou no número 1 e vai seguindo até o último dia do ano, que é 31 de dezembro. Então, não é a data do mês, não é o dia. Ela é um número de uma sequência para que você não perca a sequência da leitura em ordem cronológica, que é diferente desta leitura, Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. São alguns livros e cada um livro que eu também estou gravando, eu estou lendo a sequência de capítulos, versículos e de todo o livro. Então, você pode escolher, pode acompanhar as duas leituras ou acompanhar só uma. Se acompanhar as duas, melhor para você. Então, você continua ouvindo agora a continuação do capítulo 21 do segundo livro de Samuel, que diz assim, Então, os gibeonitos lhe disseram, não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibear de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os dois filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Como também os cinco filhos da irmã Demical, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilá e Meolatita. E os entregou na mão dos gibionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes sete juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes-gileade, os quais os fortaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamin, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Quatro guerras contra os filisteus Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu a Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isvi Benobi, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha trezentos ciclos de cobre, e que singia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abizai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Usatita, feriu Asafi, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaré-Oregim, o Belemita, feriu Golias, o Geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gat, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão seis dedos, e em cada pé outros seis, vinte e quatro por todos, e também este nasceram dos gigantes. E injuriava Israel. Porém Jônatas, filho de Cimeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gat, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Cântico de Davi em ação de graças Você percebe na leitura da Bíblia vários nomes repetidos de origem diferentes. Então, você vê o nome de Jônatas repetido, você vê o nome de Mefibosete repetido, mas são pessoas diferentes. Capítulo 22 do segundo livro de Samuel Cântico de Davi em ação de graças E falou Davi ao Senhor as palavras deste Cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl. Diz-se, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo, e a força da minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me singiram, e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram, e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E baixou os céus, e desceu uma escuridão, e havia debaixo dos seus pés. Vou ler novamente. E abaixou os céus, e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Eu parei no versículo 10, do capítulo 22, do segundo livro de Samuel. Eu deixo bem explicado, para você não se perder na sequência da leitura. Você estará lendo na próxima gravação, capítulo 22, do livro de Samuel, a partir do versículo 11. Deus te abençoe, continue conosco nesta leitura. Amém.